Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo vou falar sobre como construir um modelo de previsão da inflação desagregada. Então aqui a ideia é testar uma metodologia diferente do tradicional que a gente vê por aí, que é essa metodologia de você pegar a inflação cheia, o índice cheio, a variação mensal do IPCA, por exemplo, modelar essa série temporal e produzir previsão para esse índice cheio. Então aqui a gente vai testar uma metodologia diferente, que é você pegar o desagregado da inflação do IPCA, se beneficiando da riqueza de informação que a gente tem dentro do IPCA, então a gente tem desde sub-itens, serviços, produtos, etc, itens, sub-grupos, grupos, até chegar ali no índice cheio do IPCA. Então a gente vai pegar ali os grupos do IPCA, por exemplo, produzir uma previsão desagregada para essas séries temporais e ver se essa metodologia entrega melhores resultados em termos de acurácia do que a metodologia mais tradicional, que é você tratar esse problema de previsão de maneira agregada, aqui a gente vai tratar o problema de previsão de maneira desagregada, certo? Então o objetivo do exercício é esse, a gente vai comparar os resultados. Então vamos lá abrir o RStudio, para começar o exercício eu vou passando aqui pelo código para a gente ter uma noção de como que ele está estruturado. Então eu vou abrir aqui o RStudio usando o AppPosite Cloud, plataforma que está acessível a todo mundo, só tem uma conta gratuita. E aí você cria um projeto para ter acesso ao RStudio sem precisar instalar nada. Aí eu vou carregar esses pacotes aqui que eu vou utilizar no exercício. Então estou abrindo aqui o RStudio. Vou abrir aqui um script. Aqui vão ser os meus pacotes que eu vou precisar. Vou salvar esse script como IPCA grupos. Esse material vai estar disponível aí no site no Análise Macro. Cliquei ali para instalar os pacotes que a gente vai precisar. Então o CIDRA-R para coletar os dados lá do IBGE, o DIPLYAR para tratar dados, o TSIBLE para estruturar dados tabulares de séries temporais, o TIDER para tratar dados também, por procedimentos de programação, o Fable e o FableTools para modelagem, certo? A gente vai utilizar para os modelos e o G-Bot2 para visualizar dados. Dito isso, a gente coleta os dados lá do IBGE. Então aqui eu vou pegar uma amostra de dados desde 2012, referente aos grupos do IPCA. Então vamos carregar aqui. Então aqui eu pego os dados da tabela 7060, lá do CIDRA do IBGE, referente aos grupos do IPCA. E aqui da tabela 1419, referente aos grupos do IPCA, de 2012 até 2019. A primeira tabela é os dados a partir de 2020. A imagem no futuro, essas tabelas vão mudar, essa última tabela vai mudar novamente, tá? Bom, com os dados coletados, ó, vem dois dataframes, eu agrego eles em um único dataframe, faço os tratamentos aqui para obter essas colunas aqui, essa tabela de séries temporais, né? Que é a variação mensal do grupo do IPCA e o peso desse mesmo grupo em um determinado período, certo? Então a gente tem nove grupos aqui, nove séries temporais, 18 séries temporais, na verdade, certo? Então eu preciso desses dados aí para aplicar o meu exercício aí de modelagem. seguindo adiante, partindo para os modelos, né? Então, como que vai funcionar aqui essa parte? Então, modelos. A gente tem aqui nove grupos, como eu comentei. Então são esses nove grupos aqui. Alimentação, bebidas, habitação, ativo de residência, vestuário, transporte, saúde, cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Então, para cada um desses nove grupos, eu vou estimar um modelo simples, que vai ser um modelo Sarima. Estou usando como base aqui o trabalho do Carlo e Marçal, de 2016, tá? Que eles fizeram algo parecido. Então, para cada um desses nove grupos, eu vou estimar um modelo Sarima, em uma determinada amostra de treino. E, depois, com o modelo estimado, eu vou produzir previsão para cada uma dessas séries temporais, né? 24 pontos de previsão para o futuro, né? Para fazer um esquema de pseudo-previsão fora da amostra. E aí, na amostra de teste, eu consigo calcular o erro, né? Para ter uma ideia de como está a curaça dos modelos. Então, com essas nove previsões, uma para cada grupo, 24 pontos de previsão à frente, a gente vai pegar essas nove previsões, né? E agregar esses grupos do IPCA, que a gente está prevendo essas séries, para o índice cheio, índice cheio de inflação, né? Que é a variação do IPCA ali, mensal. Então, é só você calcular o produto, né? Entre a variação e o peso, né? Então, multiplica um número pelo outro, soma todos esses produtos, né? E aí você tem o índice cheio da inflação de um determinado mês, tá? Então, a ideia é essa. Então, aqui eu salvo os grupos, restringe a amostra de treino, todos os dados, exceto as últimas 24 observações. E as últimas 24 observações, deixo na amostra de teste. Então, a amostra de teste está dessa data aí, até os últimos dados disponíveis, que é essa data aí. Certo? Então, esse é um procedimento bem simples, né? Uma divisão simples de amostras, mas o ideal mesmo seria a gente utilizar a validação cruzada. Eu não vou fazer aqui para não complicar muito, mas vou deixar aí como sugestão, para quem quiser obter resultados mais robustos, né? Dos que eu vou apresentar aqui. Bom, aí eu pego esses nove grupos e, no procedimento iterativo aqui, filtro a tabela de dados treino o grupo que eu quero na iteração corrente e estimo o modelo Sarima para a série da variação mensal aí do grupo, tá? E aí a gente vai ter... É que deu um erro, ó. Não deu um erro, mas deu um warning, né? Ele precisa aí do pacote Fist instalado. Ele não instalou, então vamos instalar ele aqui. É só ler a mensagem, seguir o que ela está falando e reexeptar o código. Aí precisa de outro pacote instalado, a Urca. Então é só ler a mensagem, fazer o que ela está falando e seguir a vida. Então, agora sim. Então, no final, a gente vai ter aqui uma lista, ó. De nove modelos. Um para cada grupo aí do IPCA. Aí o Arima é um... Um Arima... Um Sarima automatizado, né? Então, esse algoritmo é um pouco lento. Aí é só esperar. A gente vai ter essa lista aqui, ó. Um modelo para cada... Para cada grupo, ó. Certo? Então, está aí. E agora eu consigo produzir previsões, né? A partir desses modelos. Então, está aqui a lista, ó. Então, vou produzir previsão agora. Previsão. Então, procedimento interativo novamente. Pego cada grupo. É o modelo de cada grupo, né? E produzo 24 pontos de previsão à frente. No final, eu tenho uma tabela, hein? De cada grupo, né? E a previsão gerada. Previsão média. Aí, esse valor aqui de previsão, tá? Ele não está em percentual. Então, tem que multiplicar isso aqui por 100. Para obter a variação percentual mensal, né? Aqui, acima, eu dividi por 100. Então, produzir as previsões. Agora, vamos ver como que está. Vamos agregar essas previsões. Essas nove séries temporais aí. Nove grupos, né? Para obter a previsão do IPCA reagregada, né? Então, isso aqui é a previsão desagregada dos grupos, né? Agregando esses grupos aí, essas variações, a gente obtém a variação do IPCA reagregada a partir dos modelos individuais. Então, a gente faz esse procedimento agora e calcula aí, a seguir, né? A acurácia dessa metodologia. Então, aqui eu pego as previsões individuais, cruzo com os dados aí de treino, né? Eu pego ali o último peso que a gente tem na amostra de treino. Então, o último valor observado do peso no momento da previsão. Então, para cada grupo, o peso correspondente, o último observado. é para poder reagregar as previsões, né? Então, para obter o IPCA, né? Eu preciso dos nove grupos, a variação mensal de cada grupo e o peso para poder, né? Multiplicar, né? A variação com o peso e somar os produtos. Tá? Então, qual o peso que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o último peso observado. Tem outras formas de fazer isso, mas acho que essa aqui é a mais simples. E se você for fazer uma estatística descritiva aí, o desvio padrão aí do peso ao longo do tempo dessas séries temporais aí, muda pouco, né? Conforme você vai observando os dados, tá? Então, acho que isso que eu estou fazendo aqui introduz pouco o viés aí nas previsões, tá? Então, aqui a gente tem os dados cruzados. Peso, a variação mensal, trocada aí, período. É, agrupa pela coluna data, né? Por período e calcula ali o IPCA mensal. Então, a variação mensal vezes o peso e a soma aí desses produtos. Então, está aí a previsão reagregada do IPCA. E agora é só calcular as estatísticas aí de acurácia para comparar os resultados. Acurácia. Então, aqui eu calculo com a função accuracy a acurácia dos grupos, dos modelos individuais, né? Não é o nosso foco aqui, mas está aí. Aqui embaixo, a acurácia da previsão para o IPCA reagregado. Então, eu pego ali as previsões do IPCA, 24 pontos de previsão, o IPCA observado e calculo o RMSE. dá o resultado aí desse valor aí, 0,0044,8. Vamos comparar esse valor com uma previsão agregada, né? Então, vou apagar isso aqui. Que é o que está aqui embaixo. Eu pego e construo aqui um modelo agregado para o IPCA. Então, eu pego ali o IPCA cheio, tá? Então, esse daqui é o IPCA cheio. e estimo um sarima e um passeio aleatório para ele. E gera 12, 12 não, 24 pontos de previsão para esse IPCA cheio, para esses dois modelos. E aí, calculo a coragem dessa metodologia agregada de previsão. É o mesmo procedimento, calcular aqui o RMSE. E a gente vai ter aqui como resultado esses valores aí. Certo? Então, aqui em cima, metodologia desagregada, aqui as metodologias agregadas. Então, aqui 0,004, é 4,8. Aqui, 0,00472. Então, a metodologia aqui desagregada foi marginalmente melhor em termos de RMSE. Então, apresentou um erro menor do que a metodologia agregada. E ambos as metodologias superam um passeio aleatório que é bom. Então, tem uma melhoria aqui marginal, mas já é uma melhoria. Então, a gente consegue verificar isso, pelo menos nessa amostra. Como eu falei, é interessante você empregar em uma validação cruzada para obter resultados mais robustos, verificar se isso se reproduz em outras amostras. Mas, finalizando aqui, vamos visualizar ali as previsões. Então, visualização de dados. Vamos ver como foi a previsão individual de cada grupo. Então, gera um gráfico de linha aqui. para analisar não somente a estatística pontual, mas também visualmente como estão as previsões. Bom, como é um modelo simples, não dá para esperar resultados muito bons, né? Mas, para algumas séries ou outras, até que a gente tenha aqui um resultado promissor. Então, principalmente séries que têm forte sazonalidade, como é a educação aqui, o grupo da educação, a gente tem resultados mais interessantes. Para outras séries que não têm um padrão muito claro, que têm muito ruído, né? A gente já não tem resultados tão interessantes. E aí você pode, por exemplo, para séries que têm sazonalidade, usar um salima. Para outras séries, estuda mais os sub-itens, os itens do grupo, né? Por exemplo, saúde, cuidados pessoais, transportes, pega ali um preço de petróleo e utiliza mais informação e outros modelos, principalmente modelos não univariados, né? para obter resultados mais interessantes para o grupo, né? Mas no final, né? Você vai ter uma previsão da variação mensal desse grupo e aí você agrega, né? Os resultados seguindo o que eu fiz ali. E aí, provavelmente, vai ter um resultado até melhor do que esses aqui que eu apontei aqui. Certo? Mas está aí o exemplo, o exercício que a gente queria propor. Então, eu vou ficando por aqui. Se ficar alguma dúvida, é só mandar um suporte da Análise Macro e até a próxima.